Olá, meu nome é Annelisa, eu sou aluna do curso de Medicina Veterinária na Faculdade Multivic de Nova Venência. Estamos gravando esse vídeo para a apresentação do nosso seminário da disciplina de Forras de Cultura e Pastagem, onde o grupo decidiu que a temática seria degradação da pastagem. Hoje no Brasil, degradação de pastagem é um assunto muito falado, pois é considerada que 50% de toda a pastagem do território brasileiro está em estágio de degradação ou já é uma pastagem degradada. Então, é um assunto muito importante de ser abordado. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre como é dividido os graus de degradação de pastagem. Uma pastagem, ela possui 4 graus de degradação e eu vou estar explicando um pouquinho como funciona cada nível, quais são as características da pastagem dentro de cada nível, cada estágio de degradação. Existe todo um critério para avaliação de uma degradação de uma determinada pastagem, porque uma pastagem que é considerada degradada em um determinado local, em outro local ela pode ser considerada ainda produtiva. Então, existem métodos de avaliação que eu vou estar explicando para vocês agora. Como eu falei com vocês, esse critério de avaliação é dividido em 4 níveis. Isso é importante porque cada pastagem, cada forrageira, cada ambiente, cada planta tem uma necessidade biológica. Então, isso vai variar de um local para o outro. Por isso, a importância desses níveis. Nessa tabela, podemos ver dividido os 4 níveis de degradação. O nível 1, 2, 3 e 4. Temos também o parâmetro limite, que vai definir as características de cada nível. E o QCS, que é o indicador da queda de suporte temporal. E, por fim, o nível de degradação. Se é o nível leve, se é o nível moderado, nível grave ou o nível extremo. Esses padrões serão utilizados para analisar e definir o nível de degradação de uma determinada pastagem. O grau 1 e 2, como são graus leve e moderado, eles podem ser recuperados através de adubação e manejo, diminuindo a lotação animal. Então, é um grau de degradação que, se o produtor perceber de início e começar a tratar, é possível a recuperação. Já o grau 3 e 4, já é um grau mais difícil de reverter a situação, podendo ser necessário a renovação da pastagem. As características do grau 1 de degradação, é a diminuição da produção, a diminuição do volume, da quantidade da planta forrageira, o que leva também a diminuir a capacidade de rebrota da planta. O grau 2 é marcado pelas mesmas características do grau 1, somando a exposição do solo. O solo vai começar a ficar exposto, porque vai diminuir o volume, vai diminuir a quantidade, vai diminuir a rebrota da planta, então vai começar a exposição do solo. O grau 3, ele é marcado por todas as características anteriores, e o surgimento de plantas invasoras de folhagem largas. Já vai começar a ocorrer também o processo erosivo do solo, tanto pelo pisoteio animal, quanto pela exposição do solo, como eu já tinha dito, que começa lá desde o grau 2, a exposição do solo. O grau 4 vai ser marcado por todos os anteriores, com um aumento demasiado dessas características. Grande quantidade de plantas invasoras, o processo erosivo bem avançado, e essas características todas ditas anteriormente, vão estar ampliadas nesse grau 4. Vou estar falando agora um pouquinho sobre termos renovação, recuperação e reforma de pastagem. Muitas vezes esses termos são confundidos ou utilizados de forma incorreta, por não saber a diferenciação de cada um. Então vou estar explicando para vocês o que é cada termo desse, para que serve, quais são as características. Recuperar é simplesmente reestabelecer a produtividade de uma determinada pastagem, sem estar mudando a forrageira ou mudando a forma de cultivar. Renovar já é reestabelecer a produtividade, inserindo uma outra espécie de planta forrageira. Vai estar trocando, vai estar fazendo uma renovação da planta forrageira. Vai trocar uma espécie por outra espécie, um outro modo de cultivo. Já a técnica de reformar consiste em processos para manter uma espécie por um tempo maior, uma duração maior de tempo, sem precisar fazer a renovação ou a recuperação. Então você vai criar técnicas de adubação, um manejo diferente, para que essa passagem recuperada ou renovada dure por um período de tempo maior, sem a necessidade de estar fazendo essas correções. Então você vai realizar uma metodologia, digamos assim, de adubação, de manejo correto, diminuindo a lotação animal, para que essa passagem dure por um período de tempo maior. Dentro do processo de recuperação, existem dois tipos, recuperação direta e recuperação indireta. Podendo ser sem destruição, com destruição parcial ou com destruição total da vegetação. A recuperação direta, sem destruição, ela é utilizada para graus 1 e 2 de degradação. Essa recuperação visa qualificar a produtividade da planta, a qualidade dessa planta, medindo sua produtividade, a sua qualidade pela parte aérea da planta. Dessa forma, será possível saber o que está faltando, quais nutrientes estão faltando, e realizar a correção e adubação. Sem necessariamente realizar a análise do solo, simplesmente com a análise da planta forrageira. Já a recuperação direta, com a recuperação parcial da pastagem, é utilizada para os graus 2 e 3. É uma recuperação utilizada quando se deseja introduzir o cultivo de leguminosas. Já a recuperação direta, com a destruição total da vegetação, é utilizada para os níveis de degradação 4. Esse tipo de recuperação, ele gera um custo maior, pois é ter a necessidade de introduzir máquinas, e vai ser utilizada a mesma espécie, vai replantar a mesma espécie forrageira. Então, vai destruir totalmente a vegetação, com o uso de máquinas, e vai estar semeando novamente a mesma espécie forrageira. Tem também a recuperação indireta, com a destruição total da vegetação, e a introdução solteira ou consorciada de outra planta, de outra forrageira. Esse tipo de renovação é utilizado no nível 4 de degradação, e ela visa estar trocando uma planta forrageira por uma que se adapte melhor ao solo ou ao clima, e realizada de forma consorciada com outra cultura agrícola, com a implantação de grãos, pode ser renovada a pastagem, e após um período, realizar a colheita dos grãos, que vai cobrir até mesmo o custo que ficou para fazer essa renovação dessa pastagem. Então, é uma técnica bastante interessante, que pode ser utilizada para recuperar a sua pastagem. O que é a degradação? A degradação da pastagem é um processo evolutivo da perda de vigor, produtividade e capacidade da recuperação natural, para sustentar os níveis de produção e qualidade existido pelos animais, mesmo em épocas favoráveis ao preço. Já os produtores adotam o conceito de que a degradação de pastagem é a diminuição do potencial de fornecimento de forragem para os animais, levando à redução da capacidade de lotação do animal por espaço. Com isso, existem diversos fatores que levam a pastagem à degradação, variando em regiões e períodos. Dentre eles estão a má escolha das espécies forrageiras, a má formação inicial, a lotação e manejo inadequado, a falta de correção... 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 Obrigado.